Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, nós estamos em El Shaltem. El Shaltem. A gente chegou aqui ontem à noite e aí a gente dormiu numas ruinhas ali mesmo, na ruinha principal, porque aqui onde a gente tá é um estacionamento com estrutura para motorhome, mas tá lotado, né amor? Tava, ontem à noite tava cheio, hoje agora já liberou umas vagas, ó. E tem ponto de água e energia para cada vaga dessa que tá aqui, ó. E a gente tá esperando aqui porque esse aqui é um espaço para descarte de água negra, para encher caixa d'água, jogar lixo fora, tem também ponto de energia. Então é tudo uma estrutura para motorhome gratuita, cara. Então pode ver, a galera tá aí, ó. Cada motorhome desses daqui tem um postinho daí com... Ah, atrás da voa aqui, não sei se dá pra ver, ó. Tem um postinho aqui, ó, com energia e água. Eu amo quando tem um lugar específico, sabe, para descarte de água negra, para pegar água. Não, mas assim, cara, gratuito, assim, no meio da cidade é a primeira vez. Tranquilão, né amor? Nossa, muito. Falta encher os galões, né? Já enchi um, faltou um só. Ó a pequena suícinha aqui, ó. É uma menininha da Suíça, cara, tá nesse caminhãozão aqui, ó. Imagina, tem essa manhãzão conhecendo o mundo, assim? Que bonitinho. Detalhe que a mangueira daqui já, né? Toda adaptadora aí, ó, já fica aí, ó. Nossa, caramba, né? O lugar fosse assim. Isso aqui já tá cheio? Tá. Eita, tá mesmo. Só encaixar. Que dor. Bom é que o fluxo de água é bem forte. Bem forte, enche rapidão, né? Não enche muito rápido. É, para o motor home grande, então vale muito a pena. Isso aí, ó, é o Showtime. Em volta eu achei que ia ver um monte de neve, mas só as montanhas ao fundo, quer ver? Não sei se dá para ver uma visão ali, ó. Só as montanhas ao fundo. Mas venta, cara. Que venta pra caramba. Eu achei que com 400 paredões aí não ia ventar, mas venta bastante. É o posto mais diferente que a gente pegou até agora. Antes era aquele de Dica e Meguino, né? O posto é basicamente um container. Os balas dessas montanhas aqui são incríveis, né? É que a gente não vai fazer nenhum trem aqui, né, Meguino? Ah, eu queria fazer pelo menos uma. E esse negócio da internet... Não, da internet eu também tô com as costas um pouco zoadas, assim. Porque aqui é muita subida. Quando é, se for trilha leve, igual foi lá na laguna, que é só plano. Tipo, teve 200 metros de subida só na laguna. Aí é bem de boa. Agora isso aqui é 11 quilômetros só de subida. Depois vai 11 quilômetros pra voltar. A gente tá, então, a alguns quilômetros, muitos... A gente tá a 590 quilômetros da cidade de Perito Moreno. Que é a última cidade, se for pra gente fazer a carretera austral no Chile. Então a gente ainda tá decidindo, a gente tá fazendo algumas contas aqui. Porque o Chile acaba sendo um rolê 5, 6 vezes mais caro do que a gente tá passando agora aqui na Argentina. Então vai pesar, tipo... Só pra gente fazer a carretera austral, que dá uns 600 quilômetros, mais ou menos. A gente gastaria aí uns 1.300, 1.500 reais, cara. E se a gente fizer o mesmo trajeto em paralelo pela Argentina, vai dar aí 200, 300 reais só. Então a gente tá decidindo isso ainda, como que vai fazer. Depois de alguns quilômetros que a gente sair aqui de El Chaltén, a gente vai pegar o famoso Los 70 Malditos. Que são 70 quilômetros de estrada de Rípio. Que são essas pedrinhas aqui, terra com pedra, né? Então acho que creio que é isso, é por conta dessa parte que vai demorar bastante. A gente tem água e comida. A próxima cidade, cidade, vai tá aí uns 7 horas daqui. Falando em água e comida, vou tirar uma carninha do congelador. Porque toda vez é isso. Aí sim, lembrou a tempo. Tudo congelado. Tá tudo congelado. Eu fui aí atrás, né amor? Baguncei, né? Não, só a cortina que tava... Abastecido, não tô esquecendo de nada, né? Já desfiquei os pneus, já do ontem dei um tapa no motor. Isso aí. Vamos nessa, vamos seguir viagem. Dá uma paradinha no inspirador aqui, porque a gente vai estar o tempo inteiro de costa pra paisagem massa, né? Ah, não dá pra ver o Fitz Roy. Ah, tá fechado de nuvem. Nossa, mas ó, bem nevadinho, né? É, a trilha é mais da hora, acho que a gente faria. Em toda a nossa vida, até o momento, seria esse Fitz Roy. É, a trilha é de novo. Em meio da Patagônia, né? Aham. Como é que tem posto aqui só pra eu completar o tempo? O que é que é que lá é um camping? Ah, tem uma plaquinha que vai ficar. É, mas é um estacionamento de pedra. Massa. Doideira, né? Cara, e a galera que mora aqui? Pô, eles estão longe de muita coisa, mano. Estão, de tudo. Estão longe de tudo. Olha aí, a igrejinha, o ginásio esportivo. Como chama aqui? Três? Três lagos, eu acho. Três lagos. Nossa, a menor cidade da vizinha que eu já vi, bem bonitinha, né? É. E nossa, que sossego. Não sei. O parquezinho, eu acho que vai ser uma praça, uma praça. Vizão dos Três Lagos. Nossa, olha. Olha o rostozinho. Nossa, no meio da 40, cara. No meio da 40. Boacharia. Rostinho de saúde. É da hora. Legal, né? Nossa. Inesperado. Olha que bonitinho esse chalézinho. Olha que da hora, né? Aham. E aí, do nada, volta o deserto da Patagônica. Vem aí, ó. E acabou a cidade. E acabou. A menor cidade. Nossa. Mas, realmente, está longe de tudo. De tudo, então, andando a um deserto, ó. Nossa, cara. Você é doido. Aí, voltou. Vai voltar agora só deserto, deserto, deserto. Atrás de nós, só uma rua cheia de casinha. A Kombi não anda, cara. Não anda. Agora, a gente pegou vento de frente, ó. Eu estou acelerando. Ela está a 50 por hora, cara. O vento está totalmente de frente. Que viagem, né? Primeira vez que a gente pegou o tom de frente, assim. Nossa. Só espero que tenha posto de gasolina, assim. Pô, eu estou meio perto, entendeu? Porque a Kombi vai gastar bastante com esse vento de frente, assim. Eu estou chegando no final da estrada. Meu Deus, hein. Por quê, né? É agora. Não, mas por que será que não continuaram, cara? Não é. Deixaram 70 quilômetros, malditos. Mas o salário não é tão ruim, não. O que será que chama malditos, então? Porque geralmente, acho que a galera faz aqui, né? Porque tem inverno, então tem muita chuva. Só que aqui deve virar uma lameira só, cara. Nada, cara. É, do nada mesmo. Vá, vamos fazer só até aqui. Tau. Ó. Agora eu sei por que são uns 70 malditos. Por que são? Por que são exatamente isso? Nossa. Como tem que ir muito devagarzinho, bem devagarzinho mesmo, e só desviando as pedras, não tem trânsito, não tem nada, a Kaka aí dá numa dirigida. Então, pra mim, eu gosto, porque depois posso ir dando uma admirada no visual e vou descansando um pouco. Bora lá. Bora. Nossa. Ó, olha isso aqui, ó. É. Uma condicionada, né? Quis dizer que tá ventando bastante. Mas tá ventando. Ai, ai. Ainda bem que tem a almofadinha aqui atrás, agora que o Leo tá usando pras costas. Porque daí eu fico um pouquinho mais pra frente. Porque esse banco é ruim de ir pra frente. E aí eu não encosto, né? Eu tenho que ficar mais pra cá pra alcançar. Superdive. Nossa, que lenta ali. E boa. Bora lá então, né? Acho que sim. Ah, eu preciso só soltar aqui. É pesado para mim. Vamos lá então. Ah, que linda. Já era. Você tava indo em primeira? A parte mais difícil que você fez. Tá em primeirinha mesmo? É. Não, vou andar não. Segunda ou terceira. Tá vendo essas pedronas grandes aqui, né? Só desvia dela. Deixa ela passar no meio. Tipo assim, mira ela aqui assim, ó. O que for em cima de você, que você tá em cima bem da roda da Kombi. Isso. Aê. E também vai seguindo o rastro, tá ligado? Tem rastro nos outros carros. Geralmente estão mais amassadinhos. Olha o tatuzinho, ó. Olha isso, ó. Que ligeirinho. Ah, que bonitinho, cara. Olha isso, calando os pés. Eu demorei para baixar a câmera. Ele tava paradinho aqui. Ô, mas confunde muito com uma pedra. A cara não tinha nem visto. Que bonitinho, mano. Tá vendo aqui do... Nossa. Nem tá achando mais maldito lá do... Tá de boata agora. Porra, vim aqui assim. Tá tranquilão, nossa. Tranquilão. Tem que pegar uma almofada maior. Você precisa da almofada também? Não, é por causa do banco. Ah. Porque ele tem que ficar mais na frente, né? Eu sou pequenininho. Vamos ver a saídinha da cá, vai lá. Ah, não. Rampa não. É, não tá numa rampinha. Vai lá. Aí. Ih. Reprovei. É, convê lá, rapaz. Ó. Agora vai vir a retinha aqui, ó. Agora bota a terceirinha. Ainda não, ainda não. Aê. Ó. Velozes e furiosas. Cara, é só isso agora aqui, ó. A vista tá totalmente isso. Barulheira da Rombio. Barulhinha pra usar o banheiro, né? Ai, como é fácil ser homem. Uma eternidade depois. Nossa senhora. Vai que vai, amor. Vai que vai. Vai que vai. Nossa. Olha isso aqui. E aí? É mais de boa, né não? É, mas eu tô enxergando tudo mexendo. Caramba. Trepidou muito. Nossa, tá tudo mexendo. Nossa, agora aqui é uma rodovia mó de boa. Acabou o Serena, malditos. Graças a Deus. Pô, amor, ó. O GPS tá mandando a gente pra esquerda, mas se você for reto a gente vai parar numa cidadezinha. E é pra fazer o quê? Então, acho que a gente pode passar a cidadezinha aí. Acho que eu posso parar e encostar então, né? Encosta aqui na anaterrinha aí. Na terrinha, tá? Não na grama. Embré, embré. Pensa na embreagem. Aê. Viu? Deixa eu ver o mapa aqui. Ó, 60 dos 70 malditos. Parabéns, minha vida. Agora aqui, ó. Meu, tá tudo mexendo. Tem uma cidadezinha aqui, governador, alguma coisa. Deixa eu tirar o zoom aí, os dois. Aqui, ó. Faz essa curva aqui, ó. Aí tem esse desvio até a cidadezinha e depois volta pra pista. Vamos ver. Parabéns, gatinha. Deixa eu pegar meu chinelão na bagunça que agora eu que vou assumir de volta aí. Foi de boa? Ó, bati meu recorde, hein? 120 quilômetros, hein? Foi bem gostoso, né? Eu vi um bem tranquilo aqui no posto, ó. Tambinha parada aí. Eu fui agora ali na Polirubro, né? Com umas conveniências, um quiosco. Comprei uma pipoquinha, um chocolate e uma salsicha que a Kata tá fazendo um macarão. Ué, entrou? É pra sear, filho. Potioclo. Potioclo. E a salsichinha que você pediu e deu pra pegar uma sobremesinha aí, ó. Pra nós ir cortando uns pedacinhos. Que delícia. E aí, minha pequena? É que como eu saí, a Kata tá aí dentro, acho que ela preferiu ficar aí, né? Eu também prefiro ficar aí. Vou entrar aí com você. Eu também prefiro ficar aqui. Mas é isso. Aqui é só uma paradinha estratégica aí pra gente continuar nessa ruta. E aí, minha pequena parada depois daqui é Perito Moreno. Corre, 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 corre. Bora pra casa, bora pra casa. Vamos que eu também vou entrar. Agora eu não vou ficar olhando seco. Ah, da amiguinha novo. E aí, doquinho? E aí, doquinho? E aí, doquinho? Oi. Bonitão. Vamos, 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 vamos. Vem aqui no cantinho, bora. Acho que ela não consegue. Não consegue, ela tá namorando. Bora, Lu, aqui. Bora com a mãe, bora com a mãe. Tá parado. Então, esse aqui é um espaguete de morrón. Nossa, aqui até embaçou a câmera aqui. Nossa. Deixa eu ver se aqui é mais alto. Aí, é um espaguete com morrón. Um espaguete com pimentão. Bem bonitinho, às vezes é vermeladinho. Aí depois ele fica assim, ó. O gosto dele puro é um gostinho diferente, de massa diferente mesmo, né? É, é diferente. Mas não tem, assim, não tem um gosto que você fala, ah, nossa, é de pimentão. Então, é de alguma coisa. Tipo, não tem nada. Você sabe que não tem um gostinho diferente ali. Não é aquela massa que a gente tá acostumado a comer. Talvez seja mais nutricional e mais bonito. Que é gosto mesmo. Olha que lindo, hein? Por isso que eu gosto que você assiste Masterchef, mano. Aí a Ká colocou até uns tomatinhos cerejas já no molho de tomate já pra incorporar mais, né? Que delícia. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto